Eu sou Léo Wang, sou creator, faço filmes e conteúdos de internet. Eu também escrevo, dirijo e edito em softwares de imagem e áudio. Mas não foi sempre assim, não. Hoje, vídeos, tutoriais é o que não falta. Mas 15 anos atrás só existiam vídeos e sites em inglês. E foi graças a essa habilidade que eu sou capaz de hoje criar o que eu crio. Sorte sua que hoje você pode estudar no IASG, com professores que te ajudam a progredir e com aulas em formato presencial ou online. Bora seguir. Quer ser mais que fluente? Seja influente em inglês. Para interagir, falar e opinar, vem para o IASG.